Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiro, eu quero saber como é que vocês estão aí em casa. Tá tudo bem? Estão se cuidando? Estão fazendo tudo direitinho? O importante é a gente se manter bem animado. Tudo isso logo vai passar. Logo, logo a gente vai estar de volta lá na escola, brincando, aprendendo e todo mundo junto, né? Sei que tudo isso foi muito de repente. De repente a gente não se viu mais. De repente a saudade está ficando grande, né? Porque a gente só se fala por aqui. Mas deixa recadinho lá pra mim na página da turma. Pode ser que eu não veja na hora, mas depois eu vejo, eu procuro responder. E assim a gente procura uma forma de estar longe, mas de estar mais pertinho. Tudo bem? Nossa aula hoje é de língua portuguesa. A gente vai falar mais um pouquinho sobre os poemas visuais. Então, eu separei mais alguns poemas pra você ver de que maneira a gente pode brincar aí com os poemas visuais formando imagens, né? O importante é a gente saber que no poema visual a palavra, ela dá forma à imagem, mas as duas juntas é que dão sentido ao poema, tá? Tudo bem? Deixei também aí pra vocês uma ficha de revisão. A gente vai tentar ver um pouco do que nós estamos conversando desde semana passada, tá? Então, vamos tentar relembrar o que a gente já viu. Primeiro, a gente separou as sílabas e viu que de acordo com o número de sílabas que a palavra tem, nós vamos classificá-la de uma maneira diferente. Então, palavras com uma sílaba, monossílaba. Duas sílabas, discílaba. Três sílabas, tricílaba. Quatro ou mais sílabas, nós chamamos de policílaba. Tudo bem? Depois, nós aprendemos a identificar a sílaba tônica na palavra. A sílaba tônica é aquela que é mais intensa, aquela que é um pouquinho mais forte do que as outras. E se a gente parar pra prestar atenção, ao pronunciar as palavras, a gente acaba acentuando, sim, essa sílaba tônica. Vou dar um exemplo pra você. A palavra telefone. Vamos ver como a gente pronuncia telefone? Então, vou começar. Te, le, fo, ne. Vocês estão vendo? A gente dá, sim, uma acentuada quando pronunciamos a sílaba tônica. Às vezes, a gente tem que se imparar pra pensar. Quando a palavra tem acento, fica mais fácil. A sílaba tônica é onde o acento estiver. Na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre os acentos gráficos. O acento agudo, que dá um som aberto. E o acento circunflexo, que dá um som mais fechado. Nós também vimos que, de acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra também vai ser classificada de uma maneira diferente. Então, a sílaba tônica pode ser a última sílaba, a penúltima ou a antepenúltima. Lembra? A gente sempre começa a contar lá do finalzinho da palavra. Então, quando a sílaba tônica é a última, nós chamamos de oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona. Quando é a antepenúltima, proparoxítona. Aí, nós vimos que toda a proparoxítona vai ser acentuada. Isso também já facilita um pouco. Certo? Então, eu preparei pra vocês uma ficha de revisão. Se você conseguir imprimir essa ficha aí na sua casa, ótimo. Você já faz todos os exercícios nela e tá tudo certo. Mas se você não consegue imprimir, também não tem problema nenhum. Faça os exercícios no seu caderno. Mas faça, tá? Não deixe de fazer. Tudo isso é importante pra gente dar continuidade aos nossos estudos. Pra hora que a gente voltar, a gente só vai relembrando de tudo que a gente conversou. Tudo bem? Então, bom trabalho pra vocês. Um beijo enorme. Bom, pessoal. Aqui, então, estão os poemas visuais que eu disse que deixaria pra vocês. Presta atenção em cada um deles, na imagem que as palavras estão formando. Espero que vocês gostem. Tchau. 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 Tchau.